Abertura Inimigo próximo! Preparando para avançar Preparem-se Vão! A vitória se aproxima! É agora ou nunca! Vamos nessa! Olá a todos, aqui quem fala é o Neita Pessoal, o seguinte, estou aqui com o Overwatch 2 para o Playstation 5 Eu quero agradecer imensamente a Blizzard Brasil por ter me enviado o passe de batalha juntamente com o pacote de observatório Muito obrigado Blizzard por isso, pela confiança no trabalho Enfim, muito obrigado de verdade Creio que já conectou, certo? Tem o pacote grátis para todo mundo, como é habitual dos passos de batalha e tem a parte que é paga No caso, a minha é totalmente paga A beleza de mim enviou o conteúdo Bonitinho e tal Cara Eu sinceramente eu estou feliz Sinceramente estou muito feliz Porque tipo, o Overwatch 2 era um jogo que eu queria trazer aqui no canal para vocês Ainda mais nessa fase nova que a gente está vivendo Cada vez mais os números estão acontecendo no canal E eu agradeço bastante vocês por isso Pelo feedback que vocês estão dando no vídeo Eu sei que tem algumas coisas que eu preciso melhorar Vocês já sinalizaram Já estou trabalhando nisso para eu melhorar cada vez mais Aqui na opção abaixo é o treinamento Porém eu não estou vendo a opção De É, eu não estou vendo a opção do 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 modo campanha Queria muito jogar a fase do Brasil Nunca joguei Mas enfim, tudo bem Se aparecer a fase do Brasil Nós entramos Eu acho que vai ser o Laboratório Acho que é o Laboratório que é a fase do Brasil Enfim, vamos jogar uma partida rápida Jogo rápido Vou escolher dano É, pelo menos está legal para eu achar Dano, vai Vamos nessa Posso jogar um pouquinho Do Modo confronto Combate até a morte Para nós Eu ia mudar E está do lado Tá Vamos ver a jogada da partida Vai lá Jogada da partida Overwatch na nova geração para vocês Vamos ver o que foi que ele fez Brilha Encante Vai Marca Nossa Ganhou um troféu Como é que eu Vem isso um jogo rápido Vem isso um jogo rápido Tipo Tá bom, né Beleza Está procurando a partida Vamos nessa Eu vou ver se depois dá para apagaiar com os jogadores do PC Fechar Achou a partida Vamos nessa Está rápido para achar a partida Bem-vindos ao Oasis Normalmente obrigado Blizzard Brasil aí por ter me enviado O game, tá Pacote Observatório Aí a versão completinha do jogo E cara, eu estou muito feliz De verdade Eu posso jogar isso no Switch Eu posso jogar isso no 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 Xbox Eu posso jogar isso no PC Enfim Posso jogar em qualquer lugar E continuar com o meu curso Isso daí é muito legal O que eles fizeram Bastante sensacional Vamos ver como é que vai estar O meu menininho Bastion 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 É, exatamente Os gráficos estão bonitos, viu Para mim foi a melhor iniciativa que eles fizeram Em colocar o jogo gratuito Foi a melhor iniciativa que eles fizeram Vai abrir espaço para novos players Porque a comunidade já clamava por isso Coloca esse jogo gratuito E eu acredito que esse novo modelo Essa experiência definitiva Do Overwatch Que eles estão lançando Que é a nova experiência do Overwatch Eu creio que vai Encantar muito os jogadores Eu vou brincar aqui, ó Não, pera Barreira quase exportada Aqui, ó Vai entrar Nossa, tem um tempo Que? Tem um tempo, velho Nossa, velho Tem um tempo agora Para você ficar com ele Em modo Em modo torreta A partir daqui Eu não joguei nada Eu venci A partir daqui Eu estou jogando Eu estou perdendo Vou entrar com tudo Nossa, velho Gostei desse negócio Do DualSense Do novo Overwatch Viu? A barreira está se estilhaçando A barreira está se estilhaçando A barreira falhou Ah, ia apanhar mesmo Oh, é o Master? Caraca, aquele personagem parece com o Master Eu acho que vou escolher outro personagem Vai dar bom Vai dar bom com ela Pelo menos ela manteve Pelo menos ela manteve Eu vou retornar Ah, não Vou retornar não Ai Perdemos a primeira partida Primeira rodada Vamos jogar a próxima Fica vendo o que vai dar Já vi que o Bastion Não é um personagem Para mim Nesta partida Sniper Boa Sniper vai te dar E comente aí O que vocês estão achando O Overwatch 2 Dessa ideia De ter deixado de graça Qual plataforma Que vocês estão jogando Se é no Nintendo Switch Se é no PC Ah, esse carinha Não vai dar certo não Mano Preciso encontrar um personagem Legal para mim No Overwatch 2 Alguns personagens mudaram Em comparação a um E eu estou aprendendo Não sei se vocês não viram Matando ninguém Sim Você já está melhor? Grande Nossa, não vai dar, não. Nossa, que da hora, velho. Pricey tá gostosinho pra jogar. E a chance? Oh, gente, tem costa ali. Nossa, velho, como assim? Mano, eu preciso matar alguém. Eu não tô conseguindo. Sou tão ruim assim? Eita, poxa. Não, não, não. Volta aqui. Eita, dando a volta, eu acho. Vai, captura, captura. Boa. Agora tá acirrado. Ah, não. Mano, eu só quero fazer uma kill. Eu só quero fazer uma kill, só isso. Contestado, vai, vai, vai. Mano, ele é muito forte. Nerfa ele agora. É muito forte, você tá maluco. Reposicionamento. É ele. Ah, 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 ah. Ajude aí, pelo menos. Vai, vai, vai. Costa, 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 costa. Aê, matei um. Não matei, não. Ainda não. É a hora que a festa começa. Cobrando um jogo. Deixa eu cuidar disso pra você. Boa. Mas eu matei ninguém, né? Eu acho. Diz que eu matei cinco? Peraí, matei quanto, na verdade? Diz que eu matei cinco, mas acho que contou com uma assistência mesmo. Ah, vou insistir. Vou insistir. Se vencer agora, já era. Vencer agora, já era. Acabou. Nossa, tá bonito o gráfico, viu? Eu não sei se tá com o Ray Tracer, eu tô desconfiado. É, eu não sei se tá com o Ray Tracer. Depois eu vou pesquisar. Eu sei que no PC tá chegando com as placas de vídeo da NVIDIA. Tá chegando a 600 FPS. Tá maluco, velho. 600 FPS. É muito FPS. Eu vou ficar aqui, ó. Cadê ele? Vem, vem. Nossa, velho. Nossa. Ó, a gente tem que pegar essa área, viu? Essa área tem que ser nossa. Ah, não. Pegaram. Olha o bait. Olha o bait que eu ia cair. Eu tô ansioso pra jogar a fase do Brasil. A fase do Brasil vai ser da hora, velho. Tô muito ansioso. Ah, eles estão bem escondidos. Vou ficar aqui. Mano, ele não morre. Tem três pessoas batendo nele e o cara não morre. Tem que me encontrar com eles. É Nerf. Ele vai ser Nerfado. Ele é um personagem aí que eu vejo que vai ser Nerfado legal. Pô, três em cima dele? Ninguém matou? Os inimigos estão ali. Vamos acabar com eles. Calma. 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 Não vai escar não, vai escar não. Recuar, recuar, recuar. Opa, me curaram. Ai. Ai. Tá bom. Galpe! Vou pegar o ult dele e vou detonar. Eu queria muito que aparecesse ali em cima. Eliminação do Minion Nathan. Eu vou ficar aqui escondida. Cadê? Ô, Tracy! Meu senhor! Gente! Deixa eu ver como é que ela faz isso. Legalzinho. Vai, prorrogação. Vamos vencer, vamos vencer. Segunda vitória consecutiva. O vídeo fica legal. Vai, vai, vai! Vitória! Boa! Não fiz nada, né? Foi um papel aqui, mas tudo bem. Acho que deu pra mostrar um pouquinho do Overwatch pra vocês. Espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo. Comentem aí o que mais vocês querem ver do Overwatch, que eu vou trazer a fase do Brasil. Vou tentar descobrir como é que desbloqueia essas coisas. Pra gente trazer a fase do Rio de Janeiro aí pra vocês. Beleza? Então é isso, pessoal. Tá, não foi um peso morto. Não senti tão peso morto nessa partida. Então é isso, pessoal. Vamos indo, beleza? Valeu. Até o próximo vídeo. Fui! Fui! É a primeira kill, pelo menos. Obrigada.